Fala meus amigos vascaínos, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal e você não fica de fora de nenhuma notícia sobre o nosso amado clube Vasco da Gama, beleza? Bom, hoje venho trazer as últimas informações sobre o Vasco da Gama aqui para vocês. Venho falar sobre Rafael Marques e falar também sobre o time do Vasco que está causando muito interesse dos jornalistas em saber por que os jogadores foram para o Vasco com o contrato de produtividade e falar sobre Galarza que está sendo muito badalado no Vasco da Gama. Bom, venho falar primeiramente sobre o time do Vasco. Vasco que está passando por uma reformulação ainda. Alexandre Pássaro trouxe jogadores que fizeram muito sucesso aí, foram muito destacados nos últimos anos e no decorrer de alguns anos atrás esses jogadores estiveram em baixa. Eles não tiveram tanto rendimento como alguns anos atrás, há sete anos atrás, quando brilharam muito. Zeca, que foi até para a seleção brasileira, estava em baixa. O jogador não vinha atuando mais pelo Internacional e mesmo assim tinha bastante propostas sobre o Zeca. E Alexandre Pássaro dispensou vários jogadores do Vasco. Com a reformulação, o Vasco dispensou vários jogadores. E o Alexandre Pássaro trouxe vários jogadores também, como Morato, Vanderlei, que é por sinal um jogador muito caro, com um salário muito alto. E mesmo assim, Alexandre Pássaro trouxe Vanderlei, trouxe Morato, que esteve no RB Bragantino recentemente e está emprestado ao Vasco. E Zeca também, entre outros vários jogadores, como o Romulo, que fez muito sucesso no Vasco em 2011 e sendo campeão da Copa do Brasil. E a imprensa está muito admirada com a reformulação do Vasco e com o Alexandre Pássaro por ter trazido vários jogadores de qualidades ao elenco do Vasco, que não está tendo muita grana para investir em jogadores com um perfil de salário muito alto. Agora eu vou falar de Matias Galarza. Matias Galarza está se destacando muito no Vasco da Gama. O jogador que jogou o seu primeiro jogo contra o Macaé e fez um golaço. Vocês devem lembrar aquele gol de fora da área, quase na lateral esquerda, onde ele pegou ali de primeira e meteu quase no ângulo do jogador, do goleiro, aliás, do Macaé. Com quatro minutos dentro de campo, no próximo jogo, o jogador já ganhou a titularidade com o Marcelo Cabo. E ele está se destacando muito dentro de campo e cada partida que Matias Galarza joga, se o Vasco quiser comprar ele no futuro, cada partida que ele joga aumenta mais a cota desse jogador. E ele tem contrato com o Vasco até 2022. O jogador está emprestado ao Vasco e tem um contrato com o Vasco até 2022. Caso o Vasco quiser comprar esse jogador, vai ter que pagar um milhão de dólares pelo Matias Galarza. Não é o caso do Vasco agora. O jogador tem empréstimo ainda há muitos meses. Daqui para 2022 tem uma temporada inteira para o Vasco saber se quer comprar Matias Galarza ou não. E o Paraguai também pode despertar interesses em outros clubes fora do país, como Real Madrid, Bayer Leverkusen e outros times da Europa. Agora eu vou falar do Rafael Marques. Rafael Marques que colocou o Vasco na justiça. O jogador defendeu o Vasco da Gama de 2016 a 2017. E ele colocou o Vasco na justiça e conseguiu ganhar R$ 964 mil do Vasco da Gama por direitos trabalhistas, FGTS, 13º. Tudo incluiu nessa bolada que ele vai ganhar do Vasco da Gama. O Vasco é que contrata jogadores ruins, é um zagueiro ruim, que é o Rafael Marques. E ainda acaba pagando R$ 964 mil para o jogador. O jogador que disputou 39 partidas, marcou um gol, teve 12 vitórias e alguns impactos sobre a camisa do Vasco. Sobre sua passagem defendendo o Vasco da Gama de 2016 a 2017. E está sendo uma situação bem chata aí para o Vasco ter que pagar quase R$ 1 milhão para um jogador que era branco do Vasco. E o Vasco vai pagar hoje quase R$ 1 milhão para esse jogador por não pagar seus salários. E o Vasco intimamente tem feito bastante isso, de não pagar os jogadores, não pagar salários em dias. E acaba que o Vasco depois vai pagando muito dinheiro a jogadores que não jogaram bem, que não fizeram nada no clube. E isso prejudica muito ao Vasco da Gama. Bom, essas foram as minhas informações de hoje. Se você gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, ative esse sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que saem aqui no canal, beleza? E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Saudações as caínas e a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Tchau. 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 Tchau.